Música Nós estamos aqui na segunda conferência intermunicipal de cultura aqui na cidade de Viana Segunda conferência intermunicipal de cultura que congrega os municípios da região metropolitana Certo Vitória que está realizando sua própria conferência Viana está sediando, aí nós temos o município de Cariacica, aí nós vamos até Vila Velha Aí temos Serra, Guarapari, Viana, Fundão Viana sediando Viana sediando Estadual e cultura por entender que o ser humano sem cultura não existe Sem a participação nossa, sem a participação dos artistas A cultura ela não existe Então aqui é para que possamos defender todas as propostas que foram colocadas aqui no nosso município Através da região metropolitana de Vitória Defendendo por cada um de vocês que nós estaremos lá Se Deus tiver para defender essa proposta e elevar o nome do Estado do Espírito Santo No cenário nacional e internacional, o Oficina vai estar fazendo Vamos ter um evento na Casa do Memória Vamos lá, tá? Frere Morja, arroba o hotmail, por favor Finta-feira agora vai ser a primeira feira no Parque Qualquer coisa manda um para mim Frere Morja, arroba o hotmail, por favor Obrigado. Paulo, você é representante da onde? Você é representante da onde? Do Instituto Cultural de Vida da Serra. Ah, tá.